Sr. Presidente, para terminar, eu queria só falar de maiorias. Já ouvi hoje aqui falar de muitas maiorias, mas se houvesse essa tal ampla maioria que a Sra. Deputada Cecília Meireles referiu, provavelmente o requerimento da Sra. Deputada Cecília Meireles para que esta audição não tivesse acontecido, não teria sido reprovado. Se houvesse essa tal ampla maioria que diz, o requerimento ou a iniciativa legislativa do Sra. Deputada Cecília Meireles não teria sido de... Ora bem, por isso não existem essas tais amplas maiorias que foi aqui repetidamente referenciado como amplas maiorias contra que o Sr. Professor Mário Centeno seja Governador do Banco de Portugal. O que acontece, e o que acontece também, sobre algumas maiorias que eu já aqui referencio e quero sinalizá-las, que são claras pelas declarações do partido, dos diferentes partidos, relativamente à indesistência de qualquer incompatibilidade entre aquilo que conseguimos, consideramos chamar, entre o público, funções públicas e o exercício do Governador, do cargo Governador do Banco de Portugal. Sobre isso, registro que não há de facto nenhuma ampla maioria que conteste este pressuposto. Antes, pelo contrário, há uma ampla maioria a favor deste pressuposto. Agora, uma outra coisa, sobre maiorias, eu conheço-as, mas não são propriamente aqui no Parlamento sobre a iniciativa legislativa, porque essa ainda não terminou. Mas conheço-as, conheço-as da opinião pública, conheço-as dos registros da opinião. E não tenho dúvidas que estou acompanhado pelo sentido da grande maioria dos portugueses, quando os estudos da opinião expressam que a melhor personalidade em Portugal para exercer as funções do Governador do Banco de Portugal é o professor Mário Centeno. E caros deputados, caros deputados, caro professor Mário Centeno, não tenho dúvidas que este é o sentido do povo português, e por isso mesmo o Partido Socialista defende esta posição, e não seria de outra maneira diferente. Muito obrigado.